Como sempre, Marcos Assunção batendo bem a falta e o Renan defendendo de forma espetacular. Aí o Marcos Assunção, grande defesa do Renan. Marcos Assunção de novo, quase um gol olímpico e o Renan defendendo, tocando ali na bola de mão trocada. Agora o gol do Internacional, Oscar Cruza e o Márcio Araújo, infeliz demais no lance, fez um gol contra o Internacional 1x0. Agora gol do Palmeiras, após bate e rebate na área, o Rodrigo ficou com inveja lá do Márcio Araújo e fez contra, 1x1. Mais uma vez aí, a infelicidade do Rodrigo. Agora o gol do Palmeiras, o Luan recebeu na esquerda, driblou o Ney, bateu cruzado, a bola passou embaixo do Renan. 2x1 para o Palmeiras, vibrou ali o Luiz Felipe Scolari. Comemoração aí do time do Palmeiras, agora no finalzinho, Leandro Damião, 45 do segundo tempo. Acabou empatando o jogo, placar final, 2x2, Inter e Palmeiras no Beira Rio. Acabou empatando o jogo, placar final, 2x2, Inter e Palmeiras no Beira Rio.